Ainda no Jardim Roseli, na Rua Noel Rosa, outro vazamento de água também é alvo da reclamação de moradores. Segundo eles, a água limpa jorra há quatro meses. Além do desperdício de água, os moradores também reclamam das péssimas condições da rua, que dá acesso a uma e-mail do bairro. Segundo os moradores, crianças já caíram de bicicleta no local. Marina Beley, para o Jornal Folha da Região. Ainda no Jardim Roseli, para o Jornal Folha da Região.